Bom dia, amores. Tudo bem com vocês? Tico e Lourenço foram pra piscina desde cedinho. E eu... Agora... Vou lá. A casa de meu... O apartamento de minha sogra é aquele ali. A gente tá esperando o lavador. Pra poder eu descer. Tico e Lourenço já foi desde cedo pra lá. Eu tava ajudando minha sogra a fazer algumas coisinhas. E agora que eu tô indo. Lá ver o que é que eles tão aprontando lá. Que delícia, pessoal. Bebe não. É lavando só o rosto. E é assim que lava, é? Tá feliz? Tá feliz? Ai, tubarão, mãe. Tô vendo o tubarão. Ai, o golfinho. O golfinho, tô vendo. Ai, mamãe. Oi. Oi, mamãe. Tá feliz você? Oi, papai. Tô vendo. Tá feliz? Tá muito feliz? Mamãe. Vixe? Aqui é bem funda. Não pode criança vir não, né? Vou dar um mergulho. Eita, aqui cada mergulho que o Lorenzo dá, meu Deus. Mergulho aí de pé. Ai, meu Deus do céu. Aham. Eita, mergulho doido. Fala aí pro pessoal. Diga aí onde você tá. Vou gravar. Oxe. Olha pra câmera lá e fala aí pro pessoal. Oi. Fala lá pro pessoal. O que eu faço? Fala. Fala pro pessoal, papai. Onde eu faço então? Vou botar muita piscina. Igual tô aproveitando. Vamos? Com a piscina de vovó. Vem na vovó. Vou nadar. Vou nadar? Que nadando gostoso. Meus amores, tudo bem com vocês? Eu tenho uma frase pra dizer pra vocês. Tercista. Mesmo que seja impossível, persista. Persista sim, porque se for de Deus, será. Não sei se vocês sabem, eu tenho Aracaju. Tentei postar um vídeo desde ontem pra vocês. Minha sogra se mudou tem três meses, cinco meses. E aí vai voar. E aí ela não conseguiu ainda instalar a internet Wi-Fi na casa dela. Minha rede tá muito fraca. Então não tô conseguindo postar vídeo de jeito nenhum aqui. Mas eu vou no centro agora contigo, pessoal, com minha sogra, com meu sogro. Eu vou tentar postar esse vídeo pra vocês. Ontem eu não consegui postar, gente. Me perdoe. Tô aqui em Aracaju. Tô aqui em Aracaju. Mãe, segura aqui minha bolsa. Minha mãe tá aqui, ó. Toda lindona. Desfilando. Vocês gostaram? Vou mostrar de frente. Vocês gostaram, gente, do look dela? Eu que arrumei ela. Olha os cabelos. Vamos sentar. Fala com o pessoal. Diga, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Ela é tímida mesmo. Mas tá bonita? Então. Olha. Fala aqui com o pessoal. O dia foi sentado. Boa tarde. Boa tarde, professor. A gente tá indo no shopping. O shopping. Vem cá. Ali. Gente, eu tenho uma novidade pra vocês. Eu vou contar pra vocês. Olha o meu look. Vocês gostaram? A gente tá me sentindo tão bonita. O chapéu de minha sogra. Sapato de minha sogra. Eu sou assim. Eu pego tudo de minha sogra. Deixa eu falar pra vocês. Eu tô muito feliz. E vocês sabem que eu sempre fui jogo aberto com vocês. Eu tô assim pra não chorar. Porque aí eu vou pra rua. E eu fui jogo aberto com vocês o tempo todo. E como vocês sabem, minha cartinha do YouTube não tinha chegado. Não chegou, né? E aí eu falei pra vocês que eu tava trabalhando de graça. Mas nem por isso eu deixei de postar vídeo todos os dias. Mesmo assim um pouquinho chateada. Um pouco triste. Porque quem gosta de trabalhar de graça, né, gente? E com minhas dificuldades de fazer vídeo. Editar vídeo. E postar vídeo. Mas eu nunca deixei de postar vídeo pra vocês. Ontem eu não postei por esse motivo. Porque a gente tá sem internet. Eu vou procurar agora uma rede pra postar esse vídeo pra vocês. Então, vou contar pra vocês a novidade. Minha cartinha chegou, gente. E eu tô aqui em Aracaju. E minha amiga Tati. Pense na amiga, gente. Me ligou desesperada. Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês. Como essa mulher tava me procurando. De tudo que era bandeira. Eu tô sem internet. Ainda não consegui ver os vídeos que ela me marcou. Nos outros aplicativos vizinhos. Mas ela me marcou em tudo que era lugar me procurando. E eu, sem conseguir ver. Porque eu tô sem internet. A internet que eu tô usando só dá mesmo pro WhatsApp. E não tô conseguindo abrir em rede social. Pra postar um vídeo. Ave Maria. Terrível. E chegou. E quem recebeu? Minha cartinha. Minha amiga. E tô muito feliz. Graças a Deus. Minha cartinha chegou. Eu vim comunicar pra vocês. Porque vocês não podem ficar de fora. De jeito nenhum. Dessa alegria. Assim como é um momento de tristeza. Também é um momento de alegria. E eu estou muito feliz. Eu vou postar muitos vídeos pra vocês. Continuando do meu dia a dia pra vocês. Da minha vida que eu posto. Sempre do jeito que eu vivo. Que vocês sabem. E é isso. Minha cartinha chegou. Eu quero agradecer a vocês pelas orações. Que vocês muitos mandaram energia positiva pra mim. Mandaram que eu via os comentários. Eu via as mensagens no Instagram. Mensagens nos comentários. Em tudo que era lugar. E eu quero agradecer de coração mesmo a vocês. E gratidão por vocês estarem comigo. Por não soltar minha mão. Por me incentivar. Por me incentivar. A gravar vídeo. A não desistir. Por tudo. Então meus amores. Lorena estava chorando que queria pisar na água. Aí minha mãe não deixou ele pisar na água. Ele estava chorando. Então. Eu quero agradecer muito, muito a vocês. Pra eu não soltar minha mão. Por não me deixar desistir. Porque eu não desistir por vocês. Meus fiéis. Porque em 100. Tem um que vem. Pra tentar. Desanimar a gente. Pra tentar colocar pra baixo. Pra tentar. Tipo assim. Fazer ela desistir. Vou mandar uma negatividade pra ela. Mas muitos me jogando pra cima. Não desiste. Ele já não para. Você vai conseguir. E mandando orando. E graças a Deus. Minha cartinha chegou. E eu estou muito, 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 muito feliz. E é isso. Agora a gente vai ali na rua. Comemorar. Né filho? Fala aí pessoal. Que a gente vai comemorar. A gente vai comemorar. E eu quero agradecer muito. Nesse vídeo também. A Deus. Por me permitir. Essa linda oportunidade. Gente. E minha amiga Tati também. Porque se não fosse ela. Eu não estaria. Onde eu estou hoje. Eu não conseguiria. De jeito nenhum. Eu não quero chorar. Mas eu choro de alegria. Viu gente. Eu não quero chorar. É isso. Quero agradecer muito, muito, muito. Minha amiga Tati. Eu nunca conheci uma pessoa tão incrível como ela. Ela sempre me coloca pra cima. Me incentivando. Não desiste. Ela me... Toda a dificuldade que ela passa também. Que não é fácil. Rede social não é fácil. Mas ela não me coloca só pra cima. Como coloca todas as pessoas que ela quer ver bem. Como Duda. Como Thaís. A filha dela. Como as pessoas que ela quer mesmo bem. Quer ver bem, né? E graças a Deus ela apareceu na minha vida. Só pra somar. E é isso. Gratidão mesmo. Espero que esse vídeo chegue até vocês hoje. Porque pra vocês verem o tamanho da minha felicidade. E agora a gente vai ali no shopping. Com minha sogra e meu sogro. A gente tá esperando ele. Se não for arrumando ainda. E eu vim só falar com vocês. Beijo. Fiquem todos com Deus. Beijo carinhoso. Cada coraçãozinho de vocês. E muito obrigada mesmo. Gosta amanhã. Vamos lá. Gente, viemos no shopping aqui. E Lourenço invocou que queria andar de carro a qualquer custo. Invocou esse carrinho. Olha pra isso. Como tá Lourenço? Aproveitando. Tá gostando, mãe? Dirige, dirige. Vai bater, Tico. Eita. Olha que lindo. Tá gostando? Tá? A cara de felicidade desse menino. Dirige, Lourenço. Pra frente. Bozina aí, mãe. Bozina aí no valorante. Bozina. 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 Acelera, mãe, acelera Vai, mãe, acelera Gente, eu tô sem internet em casa Tá difícil de postar vídeo Eu vou finalizar esse vídeo por aqui E eu espero que vocês tenham gostado Desse pequeno vídeo Mas eu vou fazer mais pra postar também Não sei se vai dar pra postar ainda hoje Porque eu tô sem crédito Quer dizer, o meu A minha operadora não tá pegando direito aqui